Projeto Estrela da Manhã Fala aí, galera do Projeto Estrela da Manhã! Sejam bem-vindos e bem-vindos para mais um vídeo! Já estamos no mês de Fevereiro de 2022. Olha, a gente vai hoje fazer a finalização da aula de Breakdance no solo. Lembra? A gente fez CC 4 vezes, giramos 5, cruzou, descruzou, subiu, fez uma pose. Isso dividido em duas aulas. Hoje, a gente vai juntar essas duas aulas para montar uma pequena coreografia e você vem com a gente. Mas antes de qualquer coisa, precisamos dar uma esticadinha aí, alongar e aquecer. Então, vamos nessa! Vocês já conhecem, né pessoal? Jogando as pernas assim, para um lado e para o outro. Aquela corridinha também básica, né? Isso aí. Agora comigo assim, olha. Olha o joelho. Dois, três, direita quatro, esquerdo cinco, seis, sete, oito. E pegou a pontinha do pé esquerdo com a mão direita. Falou, pessoal? Desce com calma e troca, tá? Perna direita com a mão esquerda. Isso aí. Agora, olha. Agacha um pouquinho que a gente vai ficar bastante no solo hoje, né? Vamos lá. Estendendo com calma. Agora aqui, olha. Cruza a perna esquerda na frente e desce um pouquinho o tronco, olha. Vai trocar. Com muita calma a perna, tá? Agora a direita na frente. Desceu. Estica e solta tudo, hein pessoal? Beleza. Agora a cintura, tá? Para a direita, para a esquerda, para a esquerda e para a direita também. Puxando pela pontinha dos dedos, olha. Só a cintura, tá? Nessa hora. Para a esquerda, meio e direita. Com calma. Fica corcundo, olha. Leva os braços lá atrás, agora o oposto. Peito para frente, braço lá atrás. Cotovelo esquerdo. Pega aqui em cima, olha. E troca com calma. Sempre com muita calma, galera. Ombros para trás. Agora rotação para frente também. Pessoal, desceu. Vamos lá, olha. Perna direita, foi e voltou. Perna esquerda, foi e voltou. Olha a mão no chão, hein pessoal? Olha lá, olha. Foi e voltou. Vamos juntar tudo hoje, tá? As duas últimas aulas daqui. Agora, pessoal, vai girar. Girou e trocou braço, tá? Cruza, descruza, fechou, subiu, fez uma pose. Beleza? Ó, vou repetir. De frente. Vamos lá comigo. Agachou, mãos no chão. Vamos lá, perna direita. Foi e voltou. Não esquece que o pé que está com a perna dobrada é atrás do joelho, tá? Olha lá, olha. Atrás do joelho, tá vendo? Olha lá. Mãos no chão, tá pessoal? Vamos girar agora? Cinco. Ó, olha a mão no chão. Girou. Seis. Cruza. Ó, mão. Olha a mão e perna trabalhando juntos. Olha lá. Sete. E... Subiu, fez a pose oito. Beleza? Vamos agora fazer com ritmo tudo isso. As duas últimas aulas. Vamos lá, hein? Dois. Três. E quatro. Cinco. E seis. Sete. E oito. Um. E dois. Três. E quatro. Cinco. Seis. Segura sete. Oito. De novo. De costas, galera. Vai. Direita. Vai. Um. E dois. Três. Cruza. Quatro. Joga. Fica cinco. Seis. Fica sete. Olha a pose oito. Isso aí, galera. Top. É isso aí, galera, do projeto Estrela da Manhã. Conseguimos unir as duas últimas aulas, né? Para a montagem de uma pequena coreografia. Uma pequena sequência. Agora você já sabe fazer tudo isso daí. Falou? Se tiver alguma dúvida, você pode voltar no vídeo e treinar, repetir na boa. Falou? Vamos agora fazer o nosso relaxamento. Inspirar e expirar. Vamos lá. Mais uma vez. Cabeça. Trocou de lado. Soltou. Soltou o peso da cabeça lá embaixo. Soltou o peso da cabeça lá embaixo. Soltou o peso da cabeça lá para trás. Olha para cima. Voltou devagar. Voltou. Voltou. Soltou devagar. Mais uma vez. Soltou devagar. Trocou o peso. Voltou com calma. Trocou. Voltou com calma. Pega a pontinha do pé e pega o que você escolher. Hoje é como você escolher. Tá bom. Isso. Desceu devagar. Segura lá atrás. Igual no começo do nosso encontro. Segura lá atrás a pontinha do pé. Isso aí. Desceu devagar. É isso aí pessoal. Nosso encontro continua marcado. Na próxima semana. Aqui no mesmo horário. Nesse mesmo canal. Aliás, aproveitem e compartilhem. Curta. Comente. O nosso vídeo aqui na página do Projeto Estrela da Manhã. E também no canal Sérgio Pijã. Além da dança, tem teatro, contação de história e capoeira. Tudo isso aqui no Projeto Estrela da Manhã. Que transforma vidas com arte. Tchau pessoal. Tchau.